Música Hora do noticiário aqui no Estúdio Univesp. Para esse momento já está ao meu lado Tatiana Bertone, com os destaques dos jornais. Daqui a pouquinho a gente fala também de informações importantes do mundo das ciências. Tudo bem, Tatiana? Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. E nessa segunda-feira, um pouco tenso, a gente pode dizer assim ainda, Cássia? Claro. Terceiro dia após os ataques que vitimaram, três dias na verdade, após os ataques que vitimaram mais de 100 pessoas em Paris, na França, atentados na verdade simultâneos, intitulados aí, na verdade, vistos como sendo feitos pelo Estado Islâmico. E o mundo ainda está um pouco chocado, vamos dizer assim, Cássia. Os jornais não trazem outras informações. A gente pode dizer que as outras informações brasileiras e também em relação à política sumiram um pouco do noticiário, pelo menos nas principais capas. Na Folha de São Paulo, a gente vê logo aqui de cara uma imagem assustadora, quando você olha, você imagina que seria da sexta-feira, mas na verdade foi desse domingo. A gente pode dizer assim que a população francesa, de uma maneira geral, ainda muito assustada com o que aconteceu na sexta-feira, pensando que pode a qualquer momento acontecer um novo atentado. Isso foi ontem, né? Uma confusão que ocorreu na França, um disparo que aconteceu, enfim, um estouro. É, foi uma lâmpada que estourou. Exatamente. E aí um guarda ouviu o barulho, falou para as pessoas se protegerem, e claro, teve um corre-corre, né? Você imagina dois dias depois dos atentados que aconteceram na sexta-feira, um alerta como esse, se protejam e um barulho, e aí tem esse flagrante aqui desse homem protegendo essas duas crianças. Felizmente foi só uma confusão, mal entendido, não houve nenhum tipo de explosão, foi uma lâmpada que estourou nessa região em que estavam essas pessoas. E a Folha de São Paulo faz o seguinte destaque, França bombardeia reduto do Estado Islâmico na Síria. Seria aí a primeira retaliação, o primeiro retorno do que aconteceu na sexta-feira agora, a França tomando a frente. E a Folha destaca ainda aqui a imagem de algumas das vítimas, eles chamam de vítimas do terror, são seis imagens ali de jovens que estariam na casa de shows, onde aconteceu, acho que a maior parte desses assassinatos na sexta-feira. Então a Folha ainda destaca, ataques atingem capital de radicais, atentados em Paris foram planejados na Bélgica, e Obama quer redobrar esforço anti-terror, só para a gente fazer um resumo aqui do que a Folha de São Paulo trouxe em relação a essa questão. Ainda vamos abrir aqui um pouquinho no G1 de hoje, Cássia. Tem uma informação importante aqui também, só carregando, só um minutinho. A gente tem informação aqui, enquanto a gente abre, que são as informações dos perfis dos terroristas, dos principais terroristas envolvidos aí nesse massacre da sexta-feira. É interessante que, em princípio, falava-se muito da consequência de se abrir as fronteiras nos últimos meses para a entrada de imigrantes, principalmente imigrantes vindos da região da Síria. Quando você olha a ficha, vamos dizer assim, e a identificação desses terroristas, percebe-se que a maior parte dessas pessoas são pessoas que têm nacionalidade francesa, ou seja, nascidos na Bélgica ou até mesmo na França, claro, filhos de imigrantes vindos da Argélia, mas que são, ou seja, criados na França e não teriam essa possibilidade, mas a gente poderia, de alguma maneira, fazer uma ligação com a entrada em massa desses imigrantes nos últimos meses. É claro também que tem, dentre essas pessoas, algumas, acho que um ou dois dos terroristas envolvidos, até, inclusive, esses terroristas que utilizaram, são chamados de homem-bomba, que entraram, sim, ainda esse ano pela Grécia, vindos da região da Síria. Mas seria muito precipitado dizer que a responsabilidade são desses imigrantes, ou seja, é complicado... Não dá pra ver essa vinculação direta. Exatamente, é um problema e é um grande problema o que está acontecendo, algumas pessoas, isso pode aumentar ainda mais o preconceito em relação aos imigrantes na Europa e, de uma maneira geral, pelo mundo, que já sofrem tanto a questão da rejeição. Mas a gente, a nossa matéria não está abrindo aqui, Cássia, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Mas a gente tem uma informação importante agora, né? Isso mesmo, já já a gente vai voltar para o noticiário do dia, para as capas dos jornais, também das agências de notícias. Mas antes, tem um fato novo na ciência, bastante interessante, que foi lançado recentemente um banco público de dados genômico, que é inédito aqui no Brasil, com informações reunidas ao longo de vários anos de estudos realizados em diferentes instituições e grupos de pesquisa. E quem vai nos dar detalhes a respeito desse banco é uma das pesquisadoras que é responsável por ele, Aícia Lopes Sendes, pesquisadora da Unicamp, responsável pela formatação desses dados. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Gostaria de começar perguntando qual que é o objetivo desse banco público de dados genômico. Então, as informações genômicas, elas são muito importantes. No passado, eram principalmente para pesquisa, mas hoje, com o desenvolvimento da medicina genômica, da medicina de precisão, essas informações começam a ser também importantes para a prática médica em geral. Para a interpretação de resultados de exames, uma série de situações, né? Bancos genômicos públicos existem no mundo já há alguns anos, há quase uma década, né? Principalmente baseado em universidades, institutos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa. Então, esses países conhecem muito bem a estrutura genômica das suas populações, porque já começaram a estudar e a disponibilizar esses dados publicamente já há algum tempo. Nós, aqui no Brasil, estamos um pouquinho atrasados em relação a isso. Não existia, até sexta-feira, quando foi lançado o nosso banco público, nenhum banco dedicado aos dados da população brasileira, né? Então, era difícil a gente, às vezes, interpretar achados genéticos de exames em comparação com a população brasileira, porque esses resultados não estavam disponíveis publicamente. Então, a alternativa que se tinha é que cada grupo fazia o seu estudo e fazia o seu grupo controle, digamos assim, né? Representativo da população. Agora, com a disponibilização desse banco de dados, qualquer pesquisador no Brasil pode depositar os seus dados lá e oferecer os seus dados para que outras pessoas possam consultar. Então, é importante salientar que o nosso não é o primeiro banco de dados genômicos no Brasil, mas ele é o primeiro banco público. Isso, exatamente. As pessoas podem entrar e consultar as informações necessárias para a interpretação desses resultados. Doutora Estia, bom dia, Tatiana falando. Eu gostaria de saber, em relação à medicina de precisão, qual que é a importância desse projeto, do ponto de vista mesmo de salto de qualidade, salto também do ponto de vista da tecnologia para vocês, pesquisadores? Sim. Então, é importante a gente definir um pouquinho o que é que é medicina de precisão, porque, na verdade, a medicina de precisão, ela engloba a medicina genômica, porque ela vai incluir dados genômicos, ela engloba a medicina personalizada, porque procura tratamentos que sejam mais adequados para cada indivíduo e que tenham menos efeitos colaterais, e ela vai um pouco mais além, porque o objetivo da medicina de precisão é incorporar e analisar um número de dados muito grande para que a gente possa melhorar praticamente. Então, os dados genômicos estão dentro da medicina de precisão, mas não é só isso. Esse nosso banco de dados, então, ele é o primeiro produto dessa nossa iniciativa, que é a iniciativa BIPMED, que é a iniciativa brasileira de medicina de precisão. Então, nós estamos começando com os dados genômicos, mas o objetivo é que ele se estenda para outros dados também. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, os prontuários médicos eletrônicos. Isso é uma coisa que, também, novamente, nos Estados Unidos e na Europa, tem se investido muito para fazer com que prontuários eletrônicos possam ser também, de alguma maneira, conversem um com o outro, porque, em geral, os prontuários eletrônicos de uma instituição não conversam com a outra. Então, nós precisamos atentar para isso também no Brasil. Ou seja, a ideia é adquirir muitos dados, que se chama hoje de Big Data, relacionados a doenças, relacionados a pacientes, a sintomas, a exposições ambientais, para que a gente possa compreender a fundo as doenças e aí prescrever tratamentos que sejam mais eficientes e com menos efeitos colaterais. Doutora, em relação a esse banco público de dados, a senhora estava falando que qualquer pesquisador brasileiro agora pode inserir dados nesse banco. Eu estou vendo aqui no material de divulgação que é a primeira plataforma desse tipo na América Latina, mas pesquisadores de outras regiões, eles têm acesso também a esses dados? Sim, eles têm acesso. Então, para consulta, ele está aberto na internet, qualquer pesquisador do mundo pode ter acesso. Inclusive, esse nosso banco de dados foi lançado dentro de uma iniciativa internacional que se chama Aliança Global para Genômica e Saúde e ele já está disponibilizado dentro dessa plataforma de compartilhamento da Aliança Global. Então, pesquisadores no mundo inteiro têm acesso a esses dados. E aqueles que quiserem depositar os seus dados também são bem-vindos. O ideal, na verdade, seria que todos que tivessem dados no Brasil e na América Latina se sentissem à vontade para depositar no nosso banco. E aí, claro, quando você compartilha os dados e o número de dados é maior, as informações ficam mais significativas. E, na verdade, o nosso grande objetivo é que esse seja um banco de dados referência para a América Latina. Porque não existe na América Latina nenhum banco que se dedique exclusivamente a populações da América Latina. Muito bem. Doutora Aissia Lopes-Senges, muito obrigada pelos esclarecimentos. Sucesso com esse projeto. Muito obrigada. Muito bem. Então, Cássia, depois de conversar com a professora Aissia, a gente volta aqui rapidamente às capas dos jornais. O Estadão, que também destaca a questão francesa, França caça suspeitos e intensifica ataque ao Estado Islâmico na Síria. Nós vemos ali embaixo uma imagem, ainda sob o impacto do atentado, milhares de pessoas participam de uma missa pelos mortos realizada no fim de domingo na Catedral de Notre Dame. Logo embaixo, nós temos uma informação importante também, a presidente Dilma Rousseff, que se encontra na Turquia, na verdade, ela já retornou para o Brasil na manhã dessa segunda-feira, mas que na reunião das cinco maiores economias emergentes, os BRICS, Dilma Rousseff defendeu uma posição conjunta do grupo para reduzir riscos à economia global. Na Turquia, para a cúpula do G20, o ministro Joaquim Levy disse que fica no cargo até a segunda ordem. Lembrando também que a presidente Dilma Rousseff condenou os ataques franceses realizados pelo Estado Islâmico. Ela, que há algum tempo atrás havia feito uma pequena crítica ao presidente Barack Obama quando houve os primeiros ataques americanos na Síria. foi condenada, enfim, naquela época, por essa declaração, mas agora, então, mudando um pouco a retórica, a presidente Dilma Rousseff condenando esses ataques do Estado Islâmico feitos lá em Paris. Tem uma coisa importante que eu queria destacar, que está aqui na capa da Folha de São Paulo, aliás, do Estado de São Paulo. Mineradoras doam seis milhões de reais a deputados. Exatamente. E é o que a gente tem aqui de desdobramento daquela situação do rompimento das barragens em Mariana. Os jornais continuam tratando disso, mas até por causa dos atentados, as notícias relativas ao rompimento das barragens acabaram indo para o interior dos jornais, não estão na capa, mas tem uma que... Com menor destaque. É, uma que, de certa maneira, está relacionada a isso, está na capa do Estadão. Mineradoras doaram seis milhões e seiscentos mil reais em 2014 às campanhas de deputados que tratam do novo Código de Mineração e também aos que compõem Comissão da Câmara, que foi criada, veja só, para monitorar os efeitos do rompimento das barragens da Samarco em Minas. Esse foi um levantamento do jornal O Estado de São Paulo, feito junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e que é uma notícia bastante, se não dá para dizer, comprometedora diretamente, algo que tem que ser averiguado, pelo menos, né? Uma notícia que lança uma suspeita aí. Em relação a essa questão, que é muito importante, que não pode ser esquecida também. Agora, em relação às notícias do dia, Cássia, antes da gente encerrar, é importante a gente chamar a atenção aqui, que hoje de manhã, a Polícia Federal deflagrou a vigésima fase da Operação Lava Jato. A gente está abrindo aqui no jornal O Estado de São Paulo. Operação Corrosão, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Estão sendo cumpridos, então, dois mandatos de prisão temporário, onze de busca e apreensão, e cinco de condução coercitiva no Rio de Janeiro, em Rio Bonito, em Petrópolis, também no Rio de Janeiro, em Niterói e em Salvador. Então, a Polícia Federal, o objetivo dessas ações, tem como alvo ex-funcionários da Petrobras, investigados pelo recebimento indevido de valores por parte de representantes de empresas contratantes da estatal, notadamente em contratos relacionados com a refinaria Abreu e Lima e Passadena, informou a Polícia Federal em nota, Cássia. Não sei se a gente tem rapidamente um minutinho só. Só para destacar um fato que é um pouco factual, é factual, é local de São Paulo, mas é um fato que já aconteceu há muito pouco tempo no Rio de Janeiro, que é... Surpreendente pela recomenda, tem toda a razão. Um caminhão derrubou uma passarela na rodovia Anchieta na manhã, na madrugada, na verdade, de domingo para segunda-feira. É um acidente que deixou duas pessoas feridas, o caminhão trafegava com aquela parte de trás aberta, com a caçamba levantada, o que não pode, né? O que é proibido. E passou pela passarela e derrubou a passarela, atingindo um outro caminhão que vinha na direção contrária. Vale lembrar que muito recentemente, há menos de dois anos, a gente pode dizer assim, não sei exatamente qual é a data, mas no Rio de Janeiro aconteceu um acidente muito parecido com esse, onde muitas pessoas ficaram mortas, ou seja, é uma imprudência aí do trânsito, deixando pessoas feridas na manhã dessa segunda-feira aqui em São Paulo. É isso. É isso. Felizmente, nesse caso, os feridos sem gravidade, mas é claro, uma coisa que precisa ser observada muito grave e também muito recorrente. E com essa informação, o Estúdio Univesp vai terminando por aqui. Às nove da noite, você tem a reapresentação do História. Nós voltamos amanhã às nove da manhã, Rodrigo Simon com o Fala Doutor. Uma ótima segunda-feira e um bom dia pra você. Bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho